Beleza, eu sou o Jerry e a gente vai jogar um pouquinho aqui hoje de Counter Blocks. A graça vez a gente vai jogar o modo competitivo, não é não competitivo na verdade. Antes eu ter pegado uma melhor né. Então a gente vai aqui no meio. Eles vão subir aqui já já, óbvio. Ah velho, demorei muito cara, meu Deus. E cara, aparentemente que o cara sabe jogar, então bora ficar mais concentrado aí velho. Os caras continuam buscando o kill, não é engraçado. Não dá pra ver os caras, só vê nosso team que é bom. Tem dois, não, não tem um deles de vivo. Matou. Bora lá, a competição é aquele round. Ninguém vê ninguém, cinco. Vai ver. Vai sempre o que aparece nos coletes. Vou entrar só com uma pistola dessa vez. Tentar jogar com o time junto né, bora ver se eles vão jogar direito. Esse Fluffy que é bom. E lembrando que tem Friendly Fire. Então se você atirar alguém, o Bingo vai pegar. Não matou ninguém, eu sei já. Ah! Acertei o tiro no cara. Não acertei? Não. Esse cara parece que ele precisa jogar mesmo. Esse aqui tá vivo, tá lá pro outro lado, velho. Só plantar a bomba. Tá lá pro outro lado? Estranho. Já vi, chegou tudo. Boa! Nossa! Você deve não ficar aqui na frente com eles. Vira. O cara quase me bloqueia, velho Vou entrar pra ele agora, esse meio aqui é muito perigoso, cara A vontade de matar um cara desse é muito grande Nossa, velho, que isso Não tinha pixel ali pro cara me ver, velho, pelo amor de Deus O cara deu 3 headshots, tá bom 4 headshots Vou repetir, o cara deu 4 headshots e 4 headshots Tá bom O cara, como é que esse cara chegou tão rápido? Não é possível que esse cara chegou mais rápido do que eu, cara Não é possível, mano Não é possível que esse cara chegou mais rápido do que a gente lá, velho Não vou nem passar aqui, cara Olha Bom, galera Esse aqui provavelmente é o meu último vídeo de Counter Blocks Tranquilo, cara? Porque se eu for agora pra ficar procurando hacker, cara Eu já tinha realmente desistido Desse jogo Desse jogo Desse jogo Desse jogo Desse jogo Bom, velho, eu dou até o décimo round para eles ficarem. Eu vou jogar aqui até o décimo round, velho. Matei de novo ele. Ai. Espera aí, vai aparecer bem ali. Matou ele. Agora a gente joga. Eu estou na costa do cara. Eu estou na costa do cara também aqui, só que eu não posso fazer barulho. Eu estou na costa do cara. Eu estou na costa do cara. Eu estou na costa do cara para o meu vídeo, no próximo episódio a gente continua, cara. Esse aqui, cara, eu queria gravar mais, eu queria que ele gravar mais, cara, mas não tem condições mais de jogar com o hacker assim, velho. Segunda partida que pega o segundo hacker, mano. Não dá nem para brincar, né? Eu estou na costa do cara. Há aqui, galera. Vou ser banido. Mais uma aqui, eu vou ser banido. Bora ver.